Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura inicia atendimentos em ponto de apoio a Romeiros na BR-365. Cerimônia de abertura dos jogos das escolas municipais reúne cerca de 800 alunos. Secretário de Serviços Urbanos fala sobre furtos que têm prejudicado o fornecimento de energia no município. E ainda atleta da Prefeitura e parceiros leva bronze no Pan-Americano de Atletismo Sub-20. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A caminhada de fé dos devotos de Nossa Senhora da Abadia passou a contar na última sexta-feira com a estrutura de apoio montada pela Prefeitura no quilômetro 565 da BR-365. No local, os fiéis têm a oportunidade de descansar, alimentar-se e receber diversas assistências para continuar a peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora da Abadia, na cidade vizinha de Romaria. A barraca da Prefeitura, também conhecida como Barraca da Antena, é mantida pela Secretaria Municipal de Governo e Comunicação por meio da Diretoria de Operações e Manutenções, com apoio de várias secretarias municipais e ajuda de voluntários. Neste ano, uma novidade é a internet Wi-Fi grátis. O amplo espaço conta com cinco tendas, que juntas somam 500 metros quadrados, energia elétrica, área para descanso e banheiros. Na cantina e no refeitório, ocorre a distribuição de sopa e outros alimentos doados pela comunidade. Uma ambulância também fica à disposição durante 24 horas. A equipe que atende no ponto de apoio é formada por voluntários, que montaram um altar com imagens de Jesus Cristo e de Nossa Senhora da Abadia. A barraca vai ficar aberta ao público até a próxima segunda-feira, dia 14 de agosto. Cerca de 800 estudantes da Rede Municipal de Ensino participam da abertura do GEMO 2023. Reunindo representantes de 30 escolas municipais, a edição de 2023 dos Jogos das Escolas Municipais, o GEMO, foi aberta na Arena Sabiazinho. A cerimônia inaugural aconteceu no último sábado, dia 5. Ao todo, 2.800 alunos estarão envolvidos durante os próximos meses na competição organizada pela Secretaria Municipal de Educação com apoio da FUTEL. A tradicional disputa contará com as modalidades futsal, vôlei, carimbada, atletismo e atletismo paralímpico. Todas as escolas participantes são do ensino fundamental, sendo 20 urbanas e 10 rurais. As competições serão realizadas no SESI Gramataz e escolas municipais Afrânio Rodrigues da Cunha, professora Irene Monteiro Jorge e doutora Afrânio de Freitas Azevedo. As disputas finais estão previstas para ocorrer no dia 25 de novembro e a cerimônia de encerramento será em 29 de novembro. E tem medalha para a Uberlândia. Atleta da Prefeitura e parceiros foi destaque neste domingo no Pan-Americano Sub-20. O atleta Marco Túlio Silva conquistou a medalha de bronze pela seleção brasileira na prova de 800 metros rasos no Pan-Americano de Atletismo Sub-20. A competição foi realizada em Porto Rico e o berlandense de 19 anos fez tempo de 1 minuto, 49 segundos e 46 centésimos. Revelado pelas escolinhas de base da Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer Afutel, Marco Túlio é da equipe formada pela parceria entre a Prefeitura, por meio da Afutel, Praia Clube e Exército. O tempo feito por Marco Túlio o deixou a apenas 15 milésimos do segundo colocado. Esse é o Marco Túlio, mais um atleta de Uberlândia, trazendo orgulho para a nossa cidade, que completa 135 anos de história neste mês de agosto. Parabéns, Marco Túlio! E agora vamos conversar com o secretário de Serviços Urbanos, Antônio Carrijo, que está presente no estúdio da Rádio Nossa Cidade. O Carrijo que vai trazer informações sobre furtos recorrentes que têm acontecido no município que comprometem o fornecimento de energia elétrica à população. Seja muito bem-vindo à Rádio Nossa Cidade, Carrijo! Bom, primeiramente quero parabenizar, Fernando, essa belíssima ideia de trazer informações aos servidores da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que esses são grandes colaboradores, que são formadores de opinião e que levam realmente a mensagem à população. Então, primeiramente, parabenizar o prefeito Odel por essa criatividade, de essa inovação não só para o servidor, mas também, é lógico, colocando aí pelo sistema das redes sociais que a Prefeitura tem e levar realmente a informação. E a nossa grande preocupação, Fernando, é que esses furtos têm trazido um prejuízo muito grande para a cidade de Uberlândia e para a população. Primeiro, segurança. Segurança pública é o que mais hoje o povo quer. Além da saúde, lazer, mas a segurança é o que o cidadão mais cobra do município. E a responsabilidade da segurança pública, ela é do Estado, mas ela é compartilhada com o município e com a sociedade. Então, temos que ter a participação da população, da sociedade, nessa questão. E hoje, realmente, o que assusta a Prefeitura é realmente os furtos que têm acontecido, os fios que se tornam roubo, que se tornam cobre, e esse cobre é vendido aí no mercado. Isso traz insegurança total, porque são pontos estratégicos que realmente tragam com que as pessoas furtam esses locais. Por exemplo, como praças, avenidas, os córregos, né? Nós temos aí vários locais que são já sinalizados, que é o parque linear que faz a confluência com os córregos, e isso prejudica bastante as pessoas que querem fazer caminhada no fim da tarde, noite, né? Exemplos de praça, né? Nós tivemos aí, semana retrasada, a praça, a Maria Preta, né? Lá no Grande São Jorge, toda ela foi apagada por dois dias, né? E aí, realmente, é a insegurança que traz os moradores, principalmente da região. E, secretário, essa é uma situação que interfere muito no investimento que é feito pela Prefeitura em parceria com a concessionária Engie, por meio da Parceria Público-Privada da Iluminação Pública, para as pessoas entenderem melhor como é que funciona essa PPP da iluminação. O prefeito Odelmo sempre é um homem visionário. Quando, há alguns anos atrás, ele já pensava fazer a primeira parceria Público-Privada da cidade de Bernardo, nós tivemos a felicidade da primeira ser da iluminação pública, né? Uma iluminação que realmente traga segurança para a população e traga inovação. Então, quando o prefeito buscou essa inovação, ele fez, realmente, com que, primeiramente, se a Prefeitura pudesse ter, através da Secretaria de Serviços Humanos, uma economia na conta de energia que você paga. Porque todo cidadão que tem a iluminação na sua casa, você paga a taxa de iluminação pública. E isso é voltado em benefício da população. Então, as lâmpadas que eram vapor de sódio foram, através dessa licitação pública, onde a Prefeitura fez um chamamento e uma licitação que veio, do Brasil inteiro até internacional, nós tivemos uma licitação que aconteceu aqui, uma empresa francesa ganhou a licitação aqui em Uberlândia, né? E muitas das vezes foi falado que era carta marcada. Está aí o resultado, uma licitação clara, transparente, como o governo Odelmo sempre fez na sua vida. E essa parceria trouxe benefício imediatamente para a cidade de Uberlândia. Nós trocamos aí 87 mil pontos de luz, trazendo vapor de sódio para vapor de LED, trazendo mais segurança e uma melhor iluminação. Isso fez com que a Prefeitura pudesse buscar agora outras inovações, como, por exemplo, falta ainda iluminar os trevos da cidade de Uberlândia, que o Prefeito já determinou para melhorar a iluminação dos trevos. Isso, inclusive, é a responsabilidade do DR e do DENIS. Mas a Prefeitura vai substituir as lâmpadas hoje, que é vapor de sódio, para vapor de LED, trazendo mais segurança. E buscar também a modernização também ali da Avenida Minervinda Cândido de Oliveira, que separando o bairro Ruz, Bom Jesus, que interliga ali o bairro Dom Azumira, Luizote, Jardim Patrícia, toda aquela região será iluminada agora, trocando vapor de sódio para LED, inclusive, alguns postes que foram ali arrancados, né, com a duplicação da BR, vai ser recomposto. Inclusive, até ali próximo a Calu também, existe um vazio ali escuro à noite, que nós vamos sanar agora com essa troca de iluminação, determinação do Prefeito Aldelmo. Secretário, e desde o início dessa parceria, são números que surpreendem, tanto positivamente, são mais de 87 mil pontos modernizados, também implantados no município, e negativamente, já que, pelo menos nos últimos 12 meses, foram registrados 14 furtos, que prejudicam o fornecimento de energia elétrica à população, né? É, nós passamos, inclusive, a exigir da ENGE, que é a parceira da Prefeitura, que é responsável pela parceria público-privada, a partir de agora, registrar todos os boletins. Por quê? Através disso, nós temos condições de passar para a Polícia Militar, e a Polícia Militar fazer o rastreamento para buscar quem são essas pessoas e de que forma é vendido esse material no mercado. E isso, sem dúvida nenhuma, nós vamos buscar essa nova ideia de buscar o registro do boletim, e nós pedimos também à população que nos ajude a fiscalizar qualquer tipo de intercorrência, que possa avisar no 190, que ligue imediatamente, a denúncia pode ser anônima, possa fazer também reclamação no telefone da Prefeitura, que é o telefone do SIM 3239-2800, também no telefone que a ENGE tem, 24 horas, é o telefone 0800-006-1739. Ele pode fazer reclamação e a empresa tem até 48 horas para repor esse material, seja ele cabo, seja fio, seja lâmpada, o que foi? Porque hoje está sendo roubo, não é só do fio, nós estamos tendo roubo aí. São vários materiais. Vários materiais, medidores, padrões, luminárias, enfim, é um vandalismo que não tem como explicar isso. Então nós precisamos realmente da população nos ajudar, vendo alguma coisa diferente na sua rua ou no equipamento da Prefeitura, possa nos ajudar. Só assim vamos conseguir manter a cidade iluminada. E esse realmente é um detalhe importante. A população faz a denúncia para a polícia e, ao mesmo tempo, ela pode até solicitar a religação de energia em locais que foram comprometidos, ligando para a Prefeitura Municipal, por meio do telefone do SIM, que o senhor acabou de passar. Secretário, fale também sobre o início da Operação Fio Seguro, que é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com a Polícia Militar e Polícia Civil, para combater essas ações, esses crimes e danos ao patrimônio público. Sim, sem dúvida nenhuma, hoje o furto de fios está aí penalizado no Código Penal, a Lei de 2848, onde a gente coloca realmente o crime dessas pessoas que estão fazendo esse tipo de procedimento. O PROCON, juntamente com a Segurança da Prefeitura, a Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Secretaria de Serviço Urbano, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, enfim, todas as forças vivas fizeram aí a Operação Fio Seguro. Para quê? Para tentar viabilizar aonde que esse material estava sendo vendido, de que forma que estava sendo vendido. Então, realmente foi um trabalho bonito que a Secretaria, envolvidas aí, juntamente com o PROCON, fez com que a Polícia Militar desse esse apoio para tentar realmente coibir e alertar as pessoas que não compram esse tipo de material. E nós estamos incentivando as pessoas a roubar e fazer com que esse material vira cobre e realmente se torne um ato ilícito. Secretário, muito obrigado pela sua participação e conscientização à população, isso é muito importante. Quero aqui agradecer, Fernando, e a assessoria de comunicação da Prefeitura de trazer aí essas ideias, essas inovações e principalmente as informações necessárias para que a população possa colaborar também nesse trabalho. Bom, vamos agora para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Esse é o Espelho e esse é o Planeta Terra. O seu Lúcio sabe do tamanho do nosso mundo, mas teve uma vida difícil, poucas oportunidades e achava que o mundo não foi feito para ele, até o busão social aparecer. Ele percorre as zonas urbana e rural, luteamentos e assentamentos, prestando atendimento para famílias em situação de vulnerabilidade. Foram mais de 100 locais visitados e milhares de atendimentos, inclusive ao seu Lúcio, que agora recebe serviços, programas, projetos e benefícios que melhoram sua vida. E ele pode olhar no espelho e ver o que nunca viu, ele mesmo, como um cidadão do mundo que merece e é respeitado. O Berlândia está enorme, mas não tem tamanho nossa alegria de ver histórias como essa. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, em parceria com o Sebrae Minas, oferece nesta quinta-feira, dia 10, o projeto de qualificação de meia em meia hora, 30 minutos, na dose certa para o seu negócio. O evento de empreendedorismo e negócios tem como público-alvo microempreendedores individuais da cidade. Os interessados em participar devem comparecer na quinta-feira, às duas da tarde, na esplanada Pena Branca, em Chavantinho, do Centro Municipal de Cultura, localizado na Praça Professor Jaci de Assis, no centro da cidade. Serão apresentados três temas com duração de 30 minutos cada, abordando direitos e deveres dos microempreendedores individuais, gestão de finanças e marketing para vendas. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia, o PROCON, ocupa pela segunda vez um assento no Fórum dos PROCONs Mineiros. Na última sexta-feira, dia 4, o Superintendente Egmar Ferraz, foi eleito para novo mandato como presidente da entidade associativa, que representa os PROCONs municipais e legislativos do Estado. Ele foi presidente do Fórum de janeiro de 2021 até maio de 2022. O Fórum dos PROCONs Mineiros atua na construção e manutenção das políticas públicas de defesa do consumidor, juntamente com o Ministério Público Estadual. O mandato para a nova diretoria é de dois anos. A eleição ocorreu em Belo Horizonte. E a edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, jornalista responsável pela edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Cariman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.